Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Vasco Palmeirinho. Eu sou o Nuno Marco. E estamos aqui para fazer o resumo alargado daquilo que foi um grande jogo que aconteceu em Leiria por ocasião da Final Four da Allianz Cup, certo Nuno? É isso mesmo Vasco, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Vamos à constituição das equipas, não é? A Liga Portugal jogou Nelson Pereira, João Pinto, Oceano, Fernando Meira, Marco Caneira, Chainho, Nuno Gomes, Beto, Ricardo Rocha e Elton. Conheces quantos, Nuno? Obrigado, Nuno. Quanto à equipa da Rádio Comercial, temos Paulo Miranda, Paulo Rico, Paulo Castanheiro, Tiago Paes Dias, Pedro Ribeiro, Fernando Daniel, Diogo Pissarra, Gilmar Govemba, Tatanca Dengaz e, na baliza, o guarda-redes José Moreira. O Nuno Gomes é muito simpático. É muito simpático. E sabes o que é que foi simpático também? Darem este prémio ao Paulo Miranda. O Paulo Miranda merece todos estes prémios porque o Paulo Miranda, assim que está possuído pelo bicho do futebol, torna-se num animal. E eu vi isso com os meus próprios olhos, mas antes, por isso acho que merece. Ninguém mais tem este fogo dentro dele. O engraçado é que foi-lhe dado o prémio do homem do jogo ainda antes do jogo sequer ter começado. E merece, e merece. Aí está. Aqui está o jogo. Começa a equipa Rádio Comercial com a bola. Já perde a bola nos primeiros 5 segundos. É um ataque promissor para a equipa dos embaixadores da Liga, mas que não dá em nada. 2 minutos e meio, a equipa da Liga Portugal a atacar. A bola em Fernando Meira tenta passar para o Nuno Gomes. E é Diogo Pissarra, Nuno, que fica com a bola. Aí está Diogo Pissarra, parece uma máquina. Gilmário, vem com a bola. Gilmário, vai chutar. Ah, porquê é que não aconteceu? E não dá. Uma perda flagrante por parte da equipa da Rádio Comercial. E atenção ao ataque. João Pinto levanta a bola. João Pinto, chuta. O que foi isto? É o golo! Este golo é interessante porque, de facto, João Pinto parece simplesmente que está farto e quer ir embora, não é? E então chuta para trás. É um golaço do antigo lateral direito do Futebol Clube Porto. Consegue ser espetacular e ao mesmo tempo estranho, não é? Vamos ver a repetição. João Pinto, costas para a baliza, levanta a bola, chuta com bocadinhos. Não quer mais isto, quer ir para casa. Reparem bem. Que se lixe isto tudo. É um que se lixe isto tudo. Pois. Screw you guys, I'm going home. Mas antes, Dengaz fica a ver ele a passar. O Dengaz ficou como que maravilhado, não é? A contemplar o trajeto da bola. Atenção, mais um ataque promissor. Agora é Fernando Daniel que vai à bola. Fernando, chuta! E é uma grande defesa de quem no Marcle? Espera aí, não sei. Nelson Pereira. Nelson Pereira. Gilmário rouba a bola. Mais um ataque promissor da equipa da Rádio Comercial. Chuta, Gilmário! É agora que vai acontecer. É agora que vai acontecer. Não é. Não foi. Porquê que não é baixo? Porque a bola não entrou na baliza. Certo. O Fernando Daniel vê-se muito bem. Vê-se. Vê-se. Oi, oi, oi. Fernando Meira a dançar, a sambar. Aquela dança típica de Guimarães. Oceano com a bola. Mas quem é que é o guarda-redes da nossa equipa? É José Moreira que levou mais um golo. Desta vez Nuno Gomes. O Nuno Gomes. Nós estamos com dois guarda-redes, não estamos? Mais ou menos. Não, só com um. O outro não está a jogar. Mas estavam os dois ao pé da baliza, não é? Era, mas foi antes do jogo ter começado, mano. O Vissar e o Dengas estavam agora os dois ali. Estavam, mas não são guarda-redes. Não, repara no equipamento. Mas estavam a comportar-se como tal, não estavam? Não, porque o guarda-redes vai à bola com a mão, não é? E é mais um chute, Gilmário. E a bola vai para fora, batendo no número 22, em Beto. Antigo defesa central do Sporting. E que esteve também nas manhãs da comercial. Mais um ataque para o meu senhor, Gilmário. Com a sua genga. E mais uma defesa. Oh, Nelson, porquê que estás sempre a defender, homem? O Gilmário está muito empenhado, não está? Olha, na baliza, Paulo Miranda. Paulo Miranda entrou. Paulo Miranda, uma força na natureza. Oi, fez um pequeno truque para ser cardinal. Cheinho com a bola. Oito minutos de jogo. Bola para mais um gol. Para mais um gol. O que é que achaste deste gol, Marco? Achei que foi muito seco, não é? Foi muito seco. Mas no entanto, Paulo Miranda atirou-se para o chão. Olha, viste? Caneira a desistir para cheinho, que nem festeja. Aquilo que me afasta de estar no campo nestes jogos é que a bola vai às vezes com muita força e tem-me que a leis. É, não é? Oi, o que é isto? Penalti? Foi penalti? É penalti, senhor árbitro. O árbitro marca falta dentro da área? Uma falta de Beto sobre o Diogo Pissarra? É isso? Não, não é? Não é? Por momentos pensei que... Não, não foi penalti. O árbitro não marcou penalti. E é mais um ataque com 11 minutos de jogo. E é um golaço. Foi o golo outra vez, mas foi Beto, não é? Beto outra vez. Que veio à Rádio Comissão. Mas roçou o Paulo Miranda, não foi? Foi muito perto dele. Roçou, é verdade. Jean-Jacques. O Paulo Miranda deve ter sentido assim no ouvido. Olha, o senhor árbitro. Uma agressão pura. É esforçar o Fernando Meira, senhor árbitro. Não há VAR. O VAR tem que intervir. Aqui temos um plano. Repara como Pedro Ribeiro está histérico com o facto da equipa estar apenas a levar 4-0. Mais um ataque da equipa da Liga de Portugal. Fernando Meira tem a bola. Passa para João Pinto. João Pinto chuta. Nuno Gomes chuta e é mais um gol. Repara como a minha voz já está bastante mais abaixo do que o início. Claro, o tom está mais grave. Há uma tristeza. O Paulo Miranda muito frustrado e chateado ali. É isso. Citando aquilo que se diz quando se vê um mau filme, eu só quero que isto acabe. 5-0. 13 minutos. Ainda estamos na primeira parte. Mais um ataque. Fernando Meira vem com a bola. Passa facilmente por Fernando Daniel. Faz a tabulinha. E é mais um gol. Foi muito fluido este. Não foi? O que eu noto é que aos 13 minutos a equipa da Rádio Comercial está na caca. Pois está, pois está. A moral está na caca. Achas que já todos faleceram por dentro. Por dentro faleceram e já... Oi, oi, atenção. O ataque? Não. Não há ataque nenhum porque Fernando Meira... Aquela parede. Pois é. Esconde a bola, passa por toda a gente, passa a bola e... E é gol, senhor árbitro. É assim, senhor. É, não é? Nuno Gomes volta a marcar e nesta altura a contagem marca vai em quanto? 7-0. Não digas com esse ar. Infelizmente 7-0. Obrigado por isso. Atenção, a bola passa ou não passa? Fazemos aqui a repetição. Parece-me que sim. Parece-me que sim. Passa, passa. Parece-me curvinha. Parece que a bola passou. A linha na atualidade. Atenção, é promissor. Fernando Daniel. Fernando Daniel. Pelo Rico. Golo! Olha, aí está. Paulo Rico. Acendendo a luz da esperança. É verdade. Fazendo com que a equipa da rádio comercial nesta altura fique apenas a 6 golos. É melhor do que ficar a 7. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É eu, Paulo Rico. Acendendo a esperança. Paulo Rico! Mas por quanto mais tempo é que a esperança vai estar acesa? De sério que muito pouco tempo. Porque, atenção, pode ser o 7-2. Oh, não faz esse Paulo Rico. Chuta, rasteirinho, que o Nelson não chega lá. 20 minutos de jogo. 7-1. Isso é um bom relevado, não é? É. A nota, sabes o quê? Porque é a relva natural que cresce só nesta parte em Leiria. Pois. Chegamos ao intervalo. Nesta altura, 7-1. Marco, o que é que te apraz dizer? Olha, apraz dizer que... Quantas pessoas têm cada equipa? 5. 5. Quer dizer, 5 a jogar. Há mais. Dá a sensação que os nossos adversários, por vezes, e dada a brutalidade avarceladora com que nos esmagam, parecem ser para aí vindo em campo, não é? Temos aqui a informação que estávamos a jogar com 6 nesta altura. Ou seja, os rivais com 5 e nós com 6. É o que me estão a dizer. Mas porquê é que isso aconteceu? Naquela esperança de não levarmos tanto, se calhar. Ah, foi uma espécie de uma bondade. Foi. E repara. Tatanca. É a primeira vez que vemos em ação Pedro Tatanca. Pedro Tatanca que acaba de nos chafar de mais um golo. Nesta altura continua o resultado em Liga Portugal. 7. Rádio Comercial. 1. Atenção, pode ser o 7 a 2. Tatanca. Tatanca. Tão perto de fazer o 7 a 2. O que é que não fez, Vasco? Porque a bola não entrou no Markel. É preciso a bola entrar naquela coisa chamada... Baliza. Muito bem. Atenção. Tão rápido. Tão fluido. Mais um golo de Nuno Gomes. O amigo de Pedro Ribeiro. O traidor. Esqueci-me que será a segunda parte. Já trocou, não. Já trocou. Já trocou. Eu achava que ia ser... Tentamos marcar golo na outra baliza. Realmente não. Repara. Outra vez mais uma defesa de Nelson Pereira para a fotografia. Nelson, não é preciso isso. Foi bonito, meu amigo, mas não é preciso. Atenção. A bola está no... Gilmário Vemba. Gilmário Vemba passa a bola, mas passa errado. Atenção, Fernando Daniel. Mais uma defesa, mas recupera a bola. Fernando Daniel. Tentou bonito. E saiu o quê, Nuno Markel? Feio. Fez. Mais um remate. Nelson defende. O que é que ele faz? Passa a bola para Nuno Gomes. Nuno Gomes tenta. Atenção. Dengas tem a bola. Dengas no seu estilo inconfundível. Passa a bola e... É um atraso. Isto é atraso. O Sr. Hábito a marcar o livro indireto. Repara a mão para cima que diz o quê, Nuno Markel? Diz que é atraso. Estou só a seguir o que me disseste. Será um livre. Tem que ser indireto. A bola tem que bater em alguém antes de... Oi. Indireto. Tu queres ver que... Oi. Oi. Nelson Pereira mais uma grande defesa. Nesta altura, 32 minutos de jogo. O resultado está em Liga Portugal. Oito. Rádio comercial. Um. Será que ficou assim? Se ficasse assim, Nuno Markel, não me deixava triste, sabes? Não, porque era pior se fosse zero, não é? Era, era. Aquele dolingue da consolação. Um cartão amarelo para João Pinto. Muito bem mostrado. Não faço ideia porquê. O que eu acho é que... Ah! E uma defesa handball de guarda-redes de Nelson Pereira. O que eu acho é que... A equipa dos futebolistas a sério. Sim. Devia baixar um pouco o seu nível. Ao jogar com pessoas que não são futebolistas a sério, não é? Eles deviam ter essa bondade. Deviam ter essa benesse. Sabes uma coisa, Nuno? Portanto, eles jogaram que nem umas bestas. Eu acho que baixaram e muito o nível. Ah, é? E mesmo assim, repara, nesta altura, Liga Portugal! Leito! Rádio comercial! É uma grande defesa de Nelson Pereira. Para com esse Nelson, pelo amor da santa. Eu vou tirar-te o meu testamento. Não seria melhor as balizas serem maiores? Eu acho que sim. Geralmente é aquele em que nós estamos a tentar marcar o golo. E atenção, é um passo de Oceano e é o 9. Um golo de Fernando Meira a passo de Oceano. Fernando Meira vai agradecer o passo de Oceano, o antigo capitão do Sporting League Portugal. Se mantivermos 9, eu acho que o drama vai ser se passamos aos dois dígitos, não é? Achas que é o drama? Eu acho que é. Eu acho que o drama é uma questão de poucos segundos, sabes-no, de Markle. Porque é uma inevitabilidade. É mais um passo para Beto que vai simular que vai marcar e passa a bola. Não. Ele tentou passar e marcou o golo à mesma, repara. Chegámos aos 10. Já chegámos ao ponto em que eles tentam não marcar e a bola, olha, repara, entra na mesma. Pois é, pois é. Isto é uma situação muito triste. 10-1. Nesta altura, 10-1. Não era melhor sepultar estas imagens num deserto e não as publicar sequer. Eu acho que nesta altura devíamos fazer um minuto de silêncio em memória da... Ai, é a bola de aposto. Em memória da nossa equipa que deu tudo, mas está morta. Um minuto de silêncio. Mais um. Mais um. 11-1. Estão 3-1 no resultado. É. 11-1. Eu usei que ia morrer uma topeia, mas não é uma capicua. É uma capicua, é uma capicua. Mas também pode ser uma não-topeia, não é? Atenção. 12. Uma dúzia. 12-1. Isto parece o Titanic, mas cheia Kate Wiesel a Tildar DiCaprio. Estamos a ir ao fundo com grande vigor. É verdade. Eles são um iceberg? São. Foi um golo de Ricardo Rocha. Também. Quando o Ricardo Rocha marca um golo à rádio comercial, tudo está errado. Um abraço, Ricardo Rocha. Repara, estamos a jogar com mais um. E continuamos a levar na pá. Era melhor meter mais dois. Eu, por mim, agora, íamos agora para ler e eu e tu. Ok. E atenção, íamos jogar contra ninguém e mesmo assim perdíamos. Isso é verdade. Isso é verdade. 40 minutos. 40 minutos. E o árbitro, finalmente... Isto é o fim da partida? É. O árbitro acaba com o nosso sofrimento. Pois é. Este tapete foi a chamada eutanásia futebolística. Pois foi. Pondo um ponto final neste jogo equilibrado, certo Nuno? Super equilibrado. Mas pronto. O que isto prova, no fundo, é que as pessoas que jogam futebol, se calhar também não fariam tão bem rádio como nós. É isso mesmo. Nem cantariam tão bem como os artistas musicais que estiveram ali, não é? É isso. E, portanto, as pessoas que estavam do nosso lado também não poderiam esperar efetuar futebol tão bem como os outros. Portanto, se cada um abraçar o seu talento, no fundo, toda a gente sai feliz deste encontro profundamente humilhante. Palavras sábias de Nuno Marco. Recordemos, então, que foi um jogo disputado entre uma equipa rádio comercial composta por funcionários da rádio e amigos da rádio comercial, contra uma equipa de antigos jogadores, a equipa dos embaixadores da Liga de Portugal, e o resultado ficou num muito equilibrado Liga de Portugal! 12! Rádio comercial! Para o ano... Há mais? Rádio comercial!